Sem preconceito ela vem da gringa, eu sou made em favela Destaque nas quebradas, ela é miss na passarela Me olha, me deseja, me deixa de boca aberta Quando ela passa em volta, brilha como cinderela Quer meu telefone, saber meu nome sem levantar Suspeitas pra que ninguém possa nos atrapalhar Fiz uma anotação pra ela de forma discreta Se vai rolar nesse rolê, não sei, mas tô na espera Aos 40 do segundo tempo, ela sorriu pra mim Que loucura, menina, por que faz assim? Descontraída, perfeita pra me comprometer Na IP daquelas modelos de Saint-Tropez pra você ver Partiu pra zona sul, deixou de aproveitar uma semana Em Jurerê pra me trombar no Grajaú São Paulo é nóis que manda Encosta no Elipa, na Marconi, parelheiros na ZR e no Iporanga Partiu pra zona sul, deixou de aproveitar uma semana Em Jurerê pra me trombar no Grajaú São Paulo é nóis que manda Encosta no Elipa, na Marconi, parelheiros na ZR e no Iporanga Partiu pra zona sul, deixou de aproveitar uma semana Em Jurerê pra me trombar no Grajaú São Paulo é nóis que manda Encosta no Elipa, na Marconi, parelheiros na ZR e no Iporanga Sem preconceito ela vem da gringa, eu sou made em favela Destaque nas quebrada, ela é miss na passarela Me olha, me deseja, me deixa de boca aberta Quando ela passa em volta brilha como Cinderela Quer meu telefone, saber meu nome, sem levantar Suspeitas pra que ninguém possa nos atrapalhar Fiz uma anotação pra ela de forma discreta Se vai rolar nesse rolê, não sei, mas tô na espera Aos quarenta, aos quarenta do segundo tempo ela sorri pra mim Que loucura menina, por que faz assim? Descontraída, perfeita pra me comprometer Na IP daquelas, modelo de Saint-Tropez pra você ver Partiu pra zona sul, deixou de aproveitar uma semana em Jurerê Pra me trombar no Grajaú São Paulo é nóis que manda Encosta no Elipa, na Marconi, parelheiros na ZR e no Iporanga Partiu pra zona sul, deixou de aproveitar uma semana em Jurerê Pra me trombar no Grajaú São Paulo é nóis que manda Encosta no Elipa, na Marconi, parelheiros na ZR e no Iporanga Partiu pra zona sul, deixou de aproveitar uma semana em Jurerê Pra me trombar no Grajaú São Paulo é nóis que manda Encosta no Elipa, na Marconi, parelheiros na ZR e no Iporanga 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 Pele na pele, amor Eu sei que você gosta Tudo acontece depois de uma dose Rebola na frente da tropa Faz o que eu peço Fica na minha cor